Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Galaxy X8 Plus, pensando com vocês, a conforme o teste aparelho aqui é muito simples, vamos lá, você vem aqui em configurações, lá embaixo e vai vir aqui em gerenciamento geral, restaurar, aqui no caso você põe aqui restaurar padrão de fábrica, aqui vai aparecer todas as contas e e-mail que você vai perder, você vai pôr redefinir, você vai pôr sua senha e depois você vai pôr redefinir agora, fazendo isso o aparelho vai formatar e tudo que estiver negro vai ser apagado, muito simples né gente? Te ajudei, gostei do vídeo, deixe de gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os meus vídeos e que a cada um de vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima! E aí